Fluminense contra o Palmeiras, quem ganha esse jogo que vai estar acontecendo no dia 5 do 8, no caso sábado, às 21h. Bom gente, esse é o tema de mais um vídeo aqui no canal, então já peço a você que deixe aí o seu like, se inscreve no canal, ative o sino de notificações para não perder nenhuma previsão a respeito do seu time favorito e vamos para mais uma previsão. Gente, nós temos dois times aqui, dois timaços, o Fluminense e o Palmeiras, gente. E esses dois times, essas duas equipes vão estar jogando aí pelo Brasileirão na 18ª rodada, no sábado, no dia 5 do 8, às 9h. E hoje a gente vai saber como é que vai ser esse jogo e quem tem a possibilidade aí de estar ganhando. Então vamos lá para o Fluminense e o Palmeiras. Primeiramente eu vou tirar para o Fluminense, gente. A gente dá uma analisada como será o jogo do Fluminense. Então vou tirar três cartinhas aqui para a gente dar uma analisada e a gente ver se o Fluminense tem condições de estar ganhando. E aí, gente, a gente tem algumas cartas aqui que já saíram na mesa, né? São cartas muito positivas pelo que eu vejo por Fluminense. Nós temos a Justiça, o Carro, o Diabo, a Força e o Eremita. Vejo o Fluminense como um time muito forte nesse jogo, de maior energia, de maior potência. Será um time que vai jogar de uma forma muito equilibrada, só que será um time que vai jogar muito no ataque. E esse ataque, eles podem cometer algumas precipitações, principalmente na defesa. Deixar um pouco a sua defesa aberta e realmente ter problemas com isso. Então o Fluminense, eu vejo ele se precipitando um pouco aí em certos lances e principalmente em deixar a sua defesa um pouco vazia. Ele tem que ter muito cuidado, mas será um time realmente que vai jogar com uma força de vontade muito grande, muito forte, né? A força realmente me remete a esse time de força de vontade, de correr atrás, de querer realmente. Então assim, eu vejo como um time realmente muito forte jogando contra o Palmeiras. Não vai dar a vida fácil aí ao Palmeiras nesse jogo. O Carro realmente é uma carta de vitória e conquistas, né? Nós temos o Diabo também com conquistas materiais e a possibilidade, tanto no primeiro como no segundo tempo, de fazer gol aí contra o Palmeiras. Realmente é um time assim, de certa forma, que vai jogar para frente, vai jogar no ataque. Mas é como eu disse, tem que ter cuidado com as suas defesas. As cartas sempre me mostram aqui esse cuidado que o time tem que ter contra as suas defesas, né? Esse cuidado aí é relacionado assim à proteção, à defesa realmente. Pode realmente vacilar nas suas defesas e acabar realmente tendo problemas aí. Então tem que ter muito cuidado realmente. Vou tirar as cartas para o time do Palmeiras aqui para a gente ver. E aí realmente analisar e saber como é e quem vai ganhar esse jogo, como é basicamente que vai ser o placar, né? Então nós temos aí as cartas para o time do Palmeiras. Vamos lá embaralhando. Não esquece, gente, de deixar o like, certo? E de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Então, para o Palmeiras, nós temos as seguintes cartas aqui na mesa também. Morto, julgamento e mago. Nossa, cartas boas, viu? Resultado teosófico aqui. Pronto. Bom, gente, confesso que o Palmeiras também vai jogar muito bem. Só que o Palmeiras vai estar muito seguro nas suas defesas. Então vai ser difícil para o Fluminense conseguir passar pelas defesas do Palmeiras realmente. É um time muito bom. Vai estar jogando muito bem o Palmeiras realmente. O julgamento fala sobre a possibilidade logo no primeiro tempo de fazer gol contra o Fluminense. Então o julgamento fala sobre resposta. É um time que, apesar de jogar muito bem, muito equilibrado nas suas defesas, também vai jogar no ataque. Esse contra-ataque do Palmeiras é que pode quebrar aí o Fluminense. Porque o Fluminense vai dar vacilo aí nas suas defesas. Então tem chance de concretizações no primeiro tempo aí de gols contra o Fluminense. Eu digo gols. Um ou dois gols realmente contra o Fluminense. Estrela também é uma carta muito boa. E nós temos o Mago e o Imperador. O Mago carta de início. O Imperador carta de concretizações e realizações. Então assim, o Palmeiras realmente, gente, vai estar jogando muito bem. Vai estar jogando de uma forma muito grandiosa. Muito forte. E tem condições realmente absurdas de ganhar esse jogo aqui. Eu vou só confirmar. Mas realmente as cartas aqui para o Palmeiras são muito boas. Muito positivas para esse jogo do sábado, dia 5 do 8, às 9 horas. Então vamos dar uma olhadinha aqui para as questões relacionadas a quem realmente ganharia esse jogo. Vamos lá. Então nós temos aqui uma carta para o Fluminense. Teria condições de ganhar esse jogo. Ou seria o Palmeiras que ganharia? Imperador à justiça. Ótimo, ótimo. Bom, gente, é aquilo que eu tinha confirmado. O Fluminense vai dar vacilo aí nas suas defesas. É um time rígido, será um time que vai jogar muito empenhado, muito bem o Fluminense realmente. A morte fala sobre esse renascimento, concretizações. Só que o time mais equilibrado, com maior energia potencial é a justiça, positividade. Nós temos a Imperatriz aqui que também fala sobre concretizações. Então eu diria que poderia o placar ser aí de 2 a 1. Ou até mesmo empate 1 a 1 os dois times. O Fluminense para estar com o Palmeiras ou o Palmeiras ganhar aí de 2 a 1 contra o Fluminense. E vocês, o que acham? Deixa aqui no comentário, gente, o que vocês acharam desse vídeo. Para quem vocês estão torcendo. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma previsão a respeito do seu time favorito. E até as próximas previsões. Tchau, tchau. Tchau, tchau.